É impossível, qualquer pessoa que estiver entrando nesse vídeo, tá entrando nesse vídeo sem saudade de ver o Atlético jogar. Eu cravo aqui com 100% de certeza que é impossível. Porque mesmo o Atlético irritando a gente, estressando a gente, pô, faz falta, cara. Faz falta na rotina aqueles 90 minutinhos ali, 120, né? Vamos botar intervalo, pré-jogo e pós-jogo ali de ansiedade, de todos os sentimentos possíveis. Mas se tem uma notícia boa nisso tudo, é que o Atlético volta a jogar essa semana, que o Atlético volta a campo essa semana para o confronto primeiro contra o Esportivo Ameliano pela Copa Sul-Americana. O Atlético conseguiu transformar esse último jogo em um jogo decisivo, levando em consideração que o Esportivo Ameliano pode passar a gente, tá? Não que eu acredite que isso vai acontecer, mas que pode passar a gente, pode. E a gente também tem outro jogo aí ainda mais decisivo, porque o nível de enfrentamento é bem maior contra a equipe do Fortaleza. Por que, Tiago? Você acredita que o nível de enfrentamento contra o Fortaleza vai ser maior do que contra o Esportivo Ameliano? Porque um time é melhor que o outro e porque eu acho que uma missão é muito mais difícil que a outra. Você ser o primeiro lugar do grupo na Copa Sul-Americana, você pegando um dos grupos mais fáceis da competição, o show. Você se manter líder do campeonato brasileiro, aí realmente a situação fica bem mais difícil. E o Atlético, a gente tem seis rodadas, querendo ou não, o Atlético tem essa missão, mas tem que ter duas rodadas, caso queira ser campeão brasileiro, de se manter nessa primeira colocação, o que é muito, muito, muito difícil. Eu estou ansioso para esse jogo contra o Fortaleza, cara. Eu estou ansioso porque acho que é um jogo que vai nos desafiar muito e a gente vai ter uma noção, mais uma vez, a gente vai ter uma noção de como esse Atlético ele está preparado ou ele está até pronto para um nível de enfrentamento maior que o Atlético já deu ótimas respostas nesse início de campeonato brasileiro, né? Contra a Inter, contra a Palmeiras, o Atlético realmente teve ali boas atuações, resultados convincentes, mas a gente sempre fica querendo ver mais, a gente sempre fica querendo sentir mais que o Atlético está, assim, preparado para tudo que a gente sonha na temporada. Então essa semana acaba sendo uma semana importante, vamos falar sobre esse retorno aos gramados do Furacão e porque eu acredito que esse Atlético vai voltar ainda melhor, beleza? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Tem muita gente vendo os vídeos, cara, os shorts, as lives e não se inscrevendo no canal. Óbvio, você tem esse direito, mas fica atento se você está inscrito, ajuda muito. Só para você ter uma ideia, no mês de maio, mais de 84 mil contas assistiram o canal Três Pontos e a gente está ali com 26 mil inscritos. Então se inscreva, dê essa moral e lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos e eu conto com vocês para ir lá no site da KTO, fazer o cadastro, tudo muito simples, usar o código Três Pontos que te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza, pessoal? Seguinte, pessoal, vamos lá, vamos trocar uma ideia, porque eu acredito que o Atlético vai voltar melhor dessa paralisação e não tem nenhuma grande, assim, grande questão, grande mistério. É que esse time está se conhecendo, esse time está se conhecendo, porque primeiro você cria ali as conexões dos jogadores e depois você se reconhece dentro da identidade do Cuca. Então quando você tem atividades de, pô, treino ali, que o técnico pode repetir, que o técnico pode ser mais claro para passar a ideia dele, eu acho que isso aí já facilita e facilita demais para os jogadores estarem ainda mais, assim, estarem ainda mais dentro de um conceito de jogo, que eu acho que é o conceito de jogo que o Cuca entende que vai levar a gente para uma posição grande no campeonato. Ah, vai ser jogo de transição? Beleza. Que esse time seja o jogo, seja o time que tenha o jogo de transição mais potente do campeonato. Eu quero que o Atlético seja o time mais agressivo, mais vertical, que chegue, saia da defesa e chegue no ataque com a maior facilidade do mundo. Eu quero que o Atlético pegue essa ideia do Cuca, cumpre a ideia do Cuca, e assim, que os jogadores eles se adaptem. Porque a gente fala muito do técnico se adaptar aos jogadores, mas a gente está tendo também um tempo para que os jogadores se adaptem à ideia do treinador. Então, volto a dizer, foram várias atividades para que os jogadores assimilem da melhor maneira e tenham essa ideia de maneira quase que automática. Quando você tem um jogo quase que automático, com movimentações, dinâmicas coletivas e tudo mais, o que isso acaba proporcionando para você? Isso acaba proporcionando para você que você entra em campo sabendo o que você vai fazer. Você entra em campo tendo uma cara, você entra em campo tendo uma identidade. E eu acho que é isso que os 20 clubes de Série A buscam. Só que eu acho que o Atlético, dentro de um contexto que ele sai do Palmeiras, tendo a sua melhor atuação, nesse sentido de uma ideia do Cuca ter dado muito certo, de uma execução do técnico Cuca ter funcionado e funcionado super bem, e você ainda vai para 10, 15 dias de atividade que permite que esse modelo, essa ideia seja ainda lapidada, a ideia é que o Atlético volte melhor, porque senão a gente vai entender que esses dias não serviram de muita coisa. Sabe? Então esse é o primeiro argumento. E o segundo é do jogador de se conhecerem. Entrosamento, conexões. Às vezes a gente fala sobre isso e às vezes a gente acha que isso, assim, é preciso de muito treino. Às vezes não, cara. Às vezes é com o tempo mesmo. Eu sempre falei para vocês que esse Atlético tinha muito potencial de evolução. Eu sempre falei para vocês que esse Atlético naturalmente ia crescer ao longo da temporada. Porque os jogadores vão se conhecendo, porque os jogadores vão conversando entre si, porque os jogadores vão comprando ali, assim, a ideia um do outro. Os jogadores, pô, eu sei que você gosta do passe ali, eu sei que você gosta da enfiada de bola ali, eu sei que você gosta do cruzamento ali. Os jogadores vão se conhecendo, você vai se entrosando melhor. Isso é muito importante, cara. Porque, se você for parar para pensar, é um Atlético que não teve pré-temporada, é um Atlético que teve uma ideia de jogo completamente diferente com o Osório, um Atlético que não tinha 11 definido, então ali mudava muito. O Atlético, ele foi uma metamorfose ambulante muito grande ao longo da temporada. O que isso significa? Foi sempre mudando muito, sempre alterando muito. Hoje eu acho que a gente já sabe que esse Atlético tem uma cara. A gente já sabe que esse Atlético tem um time titular. Dentro, o Leogodoi, o Kaique Rocha, o Thiago Heleno, quando não tem o Thiago Heleno, o Matheus Gamarra, o Lucas Esquivel, o Eric Fernandinho, o Zappelli. Cara, hoje é Canobi com o Edi Pabllo. Então, assim, você vai ter mais treinos dessa equipe quando você fizer um titular contra a reserva. Você vai ter essa equipe indo para o treino condicionado. Pô, o Kaique Rocha vai jogar com o Thiago Heleno, o Thiago Heleno gosta do passe assim, o Kaique já sabe como dar. Então, assim, o treino que tanto se cobra no futebol brasileiro, de você ter ali um calendário que permita isso, é exatamente para que você tenha tempo do treinador ter as atividades dele, passar as ideias dele da melhor maneira possível. Isso a gente já falou da primeira parte do Kuka. E o segundo para os jogadores também não estarem só jogando, 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 que você tenha o desgaste físico, mental, de rotina natural, mas que você também tenha um potencial de criar um time. Cara, é foda, porque não é objetivo. É muito subjetivo. Então, às vezes, é difícil de dizer o que é. Mas o próprio Pablo, ele fala sobre isso, que as atividades vão permitir que o elenco se reconheça mais. E esse atlético, cara, se reconhecendo mais, criando mais conexões, jogando mais junto, eu acho que ele pode se autopotencializar demais ali com essas conexões. Essa pele Fernandinho se aproximando, fazendo um dos meio-campos mais criativos do campeonato brasileiro até agora, conversar melhor, interagir melhor. Os pontas, junto com esses dois jogadores, que são esse esquema arco e flecha que a gente sempre fala, né? Ah, vai querer enfiada de bola por dentro, vai querer enfiada de bola por fora, vai querer por elevação, a ultrapassagem do lateral nas costas da defesa, o zagueiro procurando o lateral, a bola longa, a bola curta, sabe? Às vezes isso é trabalhado, mas às vezes isso é quase que intuitivo. Os jogadores vão se entendendo, vão se conhecendo, vão criando corpo, vão criando casca. Então, assim, eu vejo muito potencial nesse atlético evoluir, eu vejo muito potencial nesse atlético crescer, eu vejo muito potencial nesse atlético se reconhecer, criar um corpo, criar uma cara, criar uma identidade, e eu acho que esse tempo de treino foi muito positivo pra isso. Treino, às vezes, é mais importante que jogo, tá? Uma sequência de treinos, então, às vezes é mais importante que jogo. Porque jogo, a gente fica num cenário de, cara, você tem mais compromisso, você tem mais obrigações ali dentro da partida. O treino, dá pra dizer que os jogadores, eles podem ser mais eles, assim. Então, uma jogada sai de maneira mais natural, um passe ali um pouco mais diferente, ele pode sair de maneira mais tranquila, porque você pode errar. E quando você erra, 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 até acertar, você tá se tornando um jogador melhor. E o trabalho do Kuk, ele tem essa característica, né? Vários e vários e vários jogadores estão correspondendo mais, estão entregando mais, então. Que o treino continue potencializando o individual e siga também melhorando, que aí eu acho que precisa até de mais ajustes o coletivo. O coletivo vai ser fundamental pra que esse atlético ganhe ainda mais corpo, pra que esse atlético ganhe ainda mais casca, pra que esse atlético seja um time de futebol melhor, que é o trabalho que eu imagino que esses caras tiveram pra desenvolver e potencializar e fazer com que o atlético cresça aí muito na temporada. Valeu, pessoal? Tamo junto, Aranjo. E aí